Oi, eu sou Laércio Oliveira e depois do último vídeo eu fiquei muito animado pela quantidade de partilhas, de e-mails que eu recebi e fiquei por horas respondendo quando falávamos do Deus Reina. Se você não assistiu o último vídeo, está nas postagens anteriores e é verdade, eu mesmo, depois de quase 20 anos de vida missionária, até pensei em viver uma vida mais comum, mas o coração precisa que Deus prevaleça, que Deus reine. E nesses dois últimos anos, quando o Senhor falou em Deus Reina, quando o Senhor falou eu ouvi, e foi um exercício e tem sido conversão novamente, um passo a mais. Nós falávamos no vídeo anterior sobre paz aos homens de boa vontade, que a manifestação, a paz, vem sobre os homens de boa vontade, é uma declaração da palavra, e os homens de boa vontade são aqueles que escutam, acolhem e praticam. Escutam, acolhem e praticam. Deus reina nos que escutam, acolhem e praticam. E Deus fala. A palavra fala sobre a escuta de Deus. Em Romanos 10, há uma proclamação maravilhosa que diz, como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E a conclusão de São Paulo diz, a fé vem pela pregação. A fé vem pela escuta. Deus reina quando eu escuto. E Deus fala. Deus fala pela criação. Nós escutamos a Deus na criação. Deus fala pelos fatos. A providência divina vai encaminhando as coisas e a gente acaba ouvindo a Deus. E Deus fala pela pregação. Deus fala pela evangelização. Deus fala pelos vários meios. Então Deus reina quando eu escuto. Deus reina quando Ele fala e eu escuto. Interessante que eu percebo um fruto maravilhoso quando ouvimos a Deus na criação. É o fruto da contemplação. Eu percebo um fruto maravilhoso quando Deus fala nos fatos. Nós nos tornamos conscientes. Nós nos tornamos razoáveis. Nós nos tornamos pessoas capazes de fazer escolhas ponderadas quando ouvimos a Deus nos fatos. Três escutas diferentes, não é? E quando Deus fala através da pregação, nós acabamos tendo um fruto de conversão, de oração, de reação para o céu. Deus reina quando escutamos. Deus reina quando o acolhemos. Os homens de boa vontade escutam, acolhem, praticam. Deus reina quando eu o acolho. E Deus reina nas minhas mãos, nas minhas ações, quando eu pratico Deus. Deus reina concretamente. Deus reina nos frutos dos nossos atos. Deus reina nos frutos da evangelização. Nos atos de evangelização. Deus reina em quem escuta ceder. Deus reina em quem escuta pregação. Deus reina em quem escuta, acolhe e pratica. Deus reina em quem escuta pregação. Deus reina em quem escuta pregação. Deus reina. Essa vivência é muito simples. É uma vivência de abertura ao Deus que fala. É uma vivência de acolhida ao Deus que se manifesta. É uma vivência de ação do céu que está em movimento, também se movimentando através de nossas mãos, de nossos atos, de nosso sorriso, de nossa atitude. Deus reina. Deus reina antes de nós. Deus reina em nós. E Deus reina a partir de nós. Deus reina. Próximo vídeo, nós vamos dar um passo ainda mais. E eu gostaria que você fizesse seus comentários aqui. Continue comentando. Ou envie o seu e-mail, laercio e gloria arrobas de e-mail ponto com. Estamos crescendo. Daqui a pouco eu vou trazer frutos concretos para você, no próximo vídeo, sobre Deus reina. Até lá.